Você sabia? O uso inadequado da extensão elétrica provoca queima ou queda brutal na vida útil dos equipamentos elétricos? A Loca Tudo disponibiliza extensões elétricas de 2,5, 4 ou 6 milímetros, diversos tamanhos para suprir a sua necessidade de 5 até 50 metros. Indicaremos o uso ideal para ti. Ah, lembre-se! Traga a melhor oferta do concorrente. Cobrimos e damos mais 10% de desconto. Hashtag vem pra Loca Tudo. Aqui você encontra! A Loca Tudo